A passagem bíblica de hoje, a Bíblia é sempre o nosso farol, está em Filipenses capítulo 4, versículos dos 6 ao 7. Filipenses 4, dos 6 ao 7. Essa é uma passagem bíblica sobre a qual eu gosto muito de refletir quando eu estou falando sobre a ansiedade. Filipenses 4, dos 6 ao 7. A tradução do original grego poderia ser também, não andeis ansiosos com coisa alguma. Tem até algumas traduções modernas da Bíblia que optaram por isso. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em toda ocasião, em toda ocasião, Apresentai a Deus os vossos pedidos em orações, presta atenção em cada palavra, súplicas e súplicas acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Gente, essa palavra é fantástica. Eu gosto muito de refletir sobre ela quando eu estou falando sobre a ansiedade, porque, veja bem, ela nos apresenta um caminho. Primeiro, é uma ordem de Deus. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não vos preocupeis com coisa alguma. É uma ordem. Mas você pode me dizer, padre, como é que eu vou simplesmente dizer para a minha cabeça, para de ficar ansiosa se ela não para, né? Para de correr se ela continua correndo. Nós vivemos uma pandemia da ansiedade. Nós estamos, o peixe não sabe que está na água, né? Eu costumo dizer, a gente está, de fato, atolado nisso. Como é que eu vou dizer, padre, para a minha mente parar, se ela não consegue? A palavra de Deus está dando aqui um caminho pedagógico. Olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas apresentai a Deus os vossos pedidos. Em oração, súplica e ação de graças. Guarda essas três palavras. Oração, súplica e ação de graças. Depois vem o versículo 7. Se vocês fizerem isso, se vocês derem esses três passos, da oração, da súplica, da ação de graças, o que vai acontecer? Versículo 7. A paz de Deus, que supera todo entendimento, ou seja, que está além da compreensão, ela vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. E o que mais a gente precisa? Senão que a paz de Deus guarde os nossos corações e os nossos pensamentos no Cristo Jesus. Mas veja bem, a palavra diz, não andeis ansiosos, não fiqueis preocupados. E depois diz, apresente a Deus as vossas súplicas e dá os três passos. Oração, súplica e ação de graças. É um caminho. Não é que a ansiedade vai sumir da sua mente se você somente falar, né? Sai daqui. Mas é um caminho. Quando o apóstolo Paulo fala da oração, que é o primeiro passo para você desacelerar, ele está falando do relacionamento com Deus. Oração pressupõe um relacionamento. E eu quero, nesse primeiro tijolo, esse primeiro degrau que é a oração, são três. Oração, súplica e ação de graças. Três degraus. Nesse primeiro degrau, eu quero trazer uma experiência que era muito presente no começo da igreja. Sobretudo nos cinco primeiros séculos. Que era a experiência que também a gente encontra na Léxio Divina, que é o método de meditação da palavra de Deus, né? Estudo da palavra de Deus que a igreja usa. Que era justamente a meditação, o meditatio. Os primeiros cristãos, eles se relacionavam com Deus muito meditando. Meditando, ou seja, centrando, focando a sua atenção num aspecto da vida de Jesus, num versículo. É o princípio do mindfulness, né? Quando eles da atenção plena, quando eles distraíam, eles voltavam a atenção para aquele versículo. Eles voltavam a atenção para aquela meditação daquele mistério da vida de Jesus. Então, a oração que pressupõe relacionamento e pressupõe meditação, a meditação é uma experiência de oração profunda, de relacionamento com Deus, ela é um remédio singular, basilar, para a gente enfrentar a ansiedade. E tudo isso que eu estou falando aqui de forma introdutória, pincelando, eu vou falar com profundidade, não aprofundamento, a libertação da mente ansiosa. a partir do dia 8 de maio. Se você que não se inscreveu, se inscreva, você vai ver que vale a pena, tá? Então, o primeiro degrau é para combater essa mente ansiosa, para combater essa preocupação que quer dominar a gente, né? É justamente a oração, a meditação, o entrar, né? Nesse mistério de Deus. Nos salmos, a gente vê muita referência sobre isso, sobre isso eu acho tão bonito, né? Certas vezes, o salmista dizia, né? Davi ali dizia, Senhor, eu vou dormir pensando no seu tempo, na sua presença, de madrugada eu acordo e me vem, a tua casa na minha mente, e quando a luz nasce, eu já me apresso para entrar nos teus átrios. Você vê que Davi era um homem imbuído da presença de Deus, da meditação na pessoa, na presença, nos atributos de Deus. Deus tem que habitar a nossa mente, a gente tem que focar mais nos mistérios dele e deixar a nossa mente repousar um pouquinho mais, gente. Deixar a nossa mente descansar, de tanta informação, de tanto estímulo. Sabe? Como eu falei que nos Estados Unidos os jovens adolescentes veem 200 vídeos por dia. Sobretudo nesses aplicativos que são vídeos rápidos e pouquinhos segundos, né? É muita coisa. Sabe? É muita coisa. Então meditar em Deus, no que Deus é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz. Santo Afonso dizia que é tão salutar meditar sobre a paixão de Cristo, sobre a nossa redenção, um Deus que se encarna, que morre para nos salvar. Primeiro passo, a oração aqui, a meditação, que é uma das formas primordiais de oração desde o início do cristianismo. Segundo passo, o apóstolo nos apresenta, é a súplica, que é um degrau a mais. Me perdoe o termo, mas a súplica é uma oração um pouquinho mais agressiva, né? Como aquela que fez o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, olha para mim! É um grito, é um clamor da alma, sabe? Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica da importância da oração de súplica, e o livro, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, Jesus disse, pedi-vos será dado, buscai e encontrarei-se, batei e a porta vos será aberta, ou seja, supliquem que o Pai quer atender, que eu quero atender, saiba suplicar, saiba pedir com insistência, a súplica é uma oração poderosíssima, Deus se deixa alcançar pelas nossas súplicas, e quando se fala de súplica, a gente também está falando sobre transformar os motivos da nossa ansiedade, da nossa oração em súplica, em ocasião de louvor, desculpa, de louvor ainda não, vou falar do louvor daqui a pouco, em ocasião de súplica mesmo, eu sempre gosto desse exemplo, que no momento de maior ansiedade da vida de Jesus, o que que ele fez? Reclamou, comeu a unha? Não, não, ele rezou, é só olhar Jesus no jardim do Getsemane, porque depois do jardim do Getsemane, ele saiu mais resignado com o seu destino, pronto para carregar a cruz, mas no jardim do Getsemane, Jesus suou sangue, você imagina o nível de estresse e ansiedade para alguém suar sangue, mas o que que ele fez? Ele transformou a causa, a raiz da sua ansiedade em oração, ele transformou diante de Deus o que lhe deixava ansioso em oração, então a sua ansiedade é um motivo para você suplicar, para você rezar, por exemplo, você está ansioso, ansiosa por essa entrevista de emprego, você está ansioso, ansiosa porque você está com medo de morrer, você está ansioso, ansiosa porque você não tem dinheiro para pagar aquela conta ou porque você acha que seu marido vai te deixar, então reze esse sentimento, Senhor eu penso que meu marido vai me deixar, mas eu te entrego o meu casamento, eu te suplico Senhor, tira essa angústia do meu coração, blinda o meu casamento com a tua graça, derrama o teu sangue sobre a minha família, transforma essa preocupação em oração, Senhor eu estou com medo de não conseguir pagar as contas, Jesus eu invoco o teu nome sobre as minhas finanças, as minhas contas, providencia Senhor, o dinheiro que eu preciso para pagar essa conta, se a sua preocupação é com a morte, Senhor eu te entrego esse medo que eu sinto da morte, vem me libertar Senhor, desse medo da morte, eu sei que quando eu morrer eu vou estar contigo, o Senhor ressuscitou e eu vou ressuscitar, ou seja, a súplica quer dizer isso, você transformar os sentimentos e os pensamentos que te confundem, esse pensamento acelerado que você está tendo, hoje o tema é sobre isso, é você transformar isso em oração, o seu motivo de ansiedade, o seu motivo de angústia, filho, filha, é você, você mesmo, é com você que eu estou falando, sabe, essa situação que está te deixando ansiosa, ansiosa, essa situação que está roubando a sua paz, aprenda a rezá-la, aprenda a entregar isso a Deus, aprenda a tornar isso um motivo para você aprofundar o seu diálogo com Ele, um motivo para você aprofundar a sua comunhão com Ele, sabe, e depois, São Paulo dá o terceiro degrau, começou com a oração e eu uni a oração a meditação, depois falou da súplica, transformar a angústia em súplica, em pedido, em oração, e depois, São Paulo fala da ação de graças, o que é a ação de graças? É a eucaristia também, óbvio, a palavra ação de graças do grego é eucaristós, né, que é o nome da missa, o nome do sacramento augustíssimo da eucaristia, mas, a ação de graças tem a ver com louvor também, porque às vezes a gente acha que a gente só tem que louvar a Deus quando está tudo bem, quando a gente está se sentindo em paz, quando a gente está se sentindo calmo, confortável e feliz, não, é o contrário, você tem que louvar a Deus, sobretudo no momento de depressão, de tristeza, de preocupação, de mente acelerada, por quê? Porque o louvor, ele tira o foco de você, já falei isso aqui nos dois programas atrás, e coloca o foco em Deus, e uma das coisas essenciais para você desacelerar a sua mente é você mudar o foco, por exemplo, tem pessoas que usam o crochê como terapia, se você está com a mente ansiosa, ela deixa o celular e começa a fazer o crochê, e ela vai, a manufatura, você trabalhar com as suas mãos, isso é muito importante, ajuda você a mudar o foco da mente, tem pessoas que usam o crochê, que usam alguma atividade manual para desacelerar a mente, para tratar o transtorno de ansiedade, ou às vezes o contato com animais, com os cavalos, porque a pessoa tira o foco, isso é essencial, quando a sua mente está acelerada, você tem que tirar o foco de informação, de estímulo, e colocar o teu foco na natureza, ou em outra coisa maior que você, quer algo maior que você, do que Deus, quando você louva, você tira o foco de você, e você coloca o foco em Deus, e isso vai desacelerando a sua mente, inevitavelmente, isso vai desacelerando o seu pensamento, isso vai te focando em alguém maior, e mais, suplicando, você se foca em quem Deus é, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, os atributos de Deus que Santo Tomás falava, mas louvando, você, além de se focar no que Deus é, você se foca no que Deus faz, você se foca no que Deus fez, por exemplo, quantas coisas a gente poderia louvar por esse dia, eu confesso que hoje, para mim, foi um dia extremamente produtivo, e confesso que eu estou cansado, feliz, mas cansado, porque foi um dia extremamente produtivo, eu poderia aqui parar e falar assim, muito obrigado por aquela reunião que eu tive cedo, lá na gravadora, que foi tão boa, muito obrigado, senhor, pela missa que eu presidi com os meus irmãos lá na TV, não transmitida, mas lá no setor TV, onde eu trabalho, aqui na Canção Nova, muito obrigado, senhor, porque eu encontrei o Cleuber na rua, conversei com o Cleuber, muito obrigado, senhor, pelas coisas que eu resolvi pela internet, porque eu consegui à tarde preparar o programa para ser feliz, preparar o sorrindo para a vida de amanhã, no qual eu vou estar, preparar uma parte do aprofundamento já da semana que vem, porque o padre estuda, reza, não é? Eu chego aqui, abro a boca e saio falando, e tem dias que você está mais disposto, você prepara o programa rapidinho, tem dias que não rende, hoje foi um dia maravilhoso, eu consegui fazer tanta coisa, fiz exercício físico à tarde, estava com muita coragem não, Cleuber, mas fiz, então eu poderia aqui enumerar tudo isso, senhor, obrigado por isso que eu fiz, obrigado pelo que o senhor fez, o senhor cuidou de mim, hoje foi um dia bom, o senhor deu a graça de estar vivo, louvando pelo que ele me capacitou a fazer e pelo que ele fez na minha vida hoje, o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho, eu tiro o foco de mim, eu me foco nele, e me focando nele a minha mente vai se desacelerando, mas olha, isso aqui não é uma receita para você fazer hoje e toda a ansiedade sumiu, porque talvez você tenha treinado a sua mente para ser ansiosa por décadas, então você precisa, conceito da plasticidade neural, precisa reprogramar, precisa retreinar a sua mente, para ela entrar no ritmo de Deus, e nada melhor do que a oração, se nós seguimos esses três passos, como eu li aqui na passagem, a oração, a meditação, a suplicação de graças, o louvor, nós vamos, pouco a pouco, conquistar a promessa que está no versículo 7, que o padre leu, a paz de Deus vai vir, vai guardar vossos pensamentos e corações, é uma paz que excede o conhecimento, que não dá nem para explicar, a pessoa no meio da guerra, mas tem paz, porque é essa paz que Jesus dá, que é um dom espiritual.